Música Primeiro lado, volto a visitar O peito suspira, foi lá que mamãe entregou a papai Um amor sonhado, que tanto esperava Por isso até hoje, do peito não sai Prevendo a tafera que os velhos moravam Mangueira redonda, velara e tronqueira Cancha de carreira, que o brejo tapou A aranha velha, vem busca a pateira Os pés de fruteira, que a terra criou A ramada grande, que o papai bateava Os pés de roseira, que mamãe plantou A horta de couve, que o tanto cuidava E o forno de barro, que o peito roubou Naquele matinho, na costa da sangue Eu comia pitanga e armava a aracuca Ali se escondiam nossos bois de canha Fugir no arado, ferrão de muduca A fonte de água, parou de correr Chorei por não ver os meus pés de fruteira O poqueiro alto, que eu comia coco Ainda vi o toco da guardeirobeira Me fui nesse trote chasqueiro do tempo Deixei muito longe a minha infância pra trás Voltei na garupa, do meu pensamento Prever a tafera, os meus velhos pais O que a terra cria, esse tempo transforma Quem jamais retorna, do jeito que era No mundo agitado, a vida não espera Adeus meu passado, querida tafera Ainda vi o toco da guardeiro